Sim, deixamos aí você de Andradas da região, região do Leste Paulista, do Sul de Minas, venha curtir com a gente, a 53ª edição da Festa do Vim, conhecer Andradas, conhecer nosso vim, conhecer nossas atrações e contribuir com as nossas entidades. Um grande abraço a todos. Vinho e Política, com Elias Batista. Nós trazemos uma programação bastante diversificada, esse ano com a novidade, que no sábado nós teremos dois shows, do Antony Gabriel, da Dailara, que pela primeira vez nós teremos o show de duas mulheres do ramo da música sertaneja. Na quinta-feira nós teremos o Felipe Araújo, irmão do Cristiano Araújo, que está se destacando no cenário. O Jota Quest, que traz toda a memória e o gosto por quem tem esse apreço pela música pop. E o domingo, um dia especial para a participação do Renegro Solimões, do Cícero Moraes, do Anderson Martins, que são artistas de Andradas, e que será um dia de portas abertas, com o pedido de um quilo de alimento para a Santa Casa de Andradas. Então, a programação bastante diversificada, programação boa aí, e que vai contemplar do dia 19 ao dia 22 de julho de 2018. Perfeito, o investimento que a Prefeitura faz na Festa do Vim, como que foi? Até se torna sempre polêmica todos os anos. Qual foi o investimento da Prefeitura? Sim, é o mesmo investimento que foi realizado no ano passado, são os 250 mil, que isso não vai no dinheiro em espécie para o clube, isso vai em infraestrutura, tenda, palco, som, iluminação. A contrapartida disso é a festa, ter a Praça de Alimentação para as entidades e o domingo de portões abertos para a população. Então, a gente reservou já essa dotação orçamentária, esse recurso. Eu ressalto aqui, agradeço à Câmara Municipal, aos vereadores que aprovaram e que proporcionaram que o evento acontecesse nesse ano de 2018. E a gente deixa aí a nossa gratidão a toda a equipe envolvida, a todos os leitos de comunicação, e deixa o convite a toda a população de Andradas e região, porque é a 53ª edição da festa. Então, sem dúvida nenhuma, é uma festa que tem história, tem tradição, e é hoje uma das maiores festas da região. Acontece a Espotica, mas a praça vai estar fechada, é isso, como o prefeito anunciou? Isso, a praça passa por uma reforma, nós tivemos aí a destinação de recursos por parte de três deputados distintos para a gente estar reformando as nossas praças, o Bilac Pinto, o Rodrigo Pacheco, o Leonardo do Quintão. Isso vai fazer com que a gente faça a reforma da Praça Alcides Moscone, o Coronel Antônio Augusto Oliveira, a Praça do Portal do Sol, a Praça da Vila Caracol e a Praça aqui da Prefeitura. Então, três dessas praças já estão em andamento as obras, e nesse período a gente vai ter que fazer o isolamento da praça, com o fechamento, com o cercamento, como é feito no recinto da festa do vinho, para questão de segurança, porque vai ter material de construção, vai ter uma série de equipamentos lá. Então, nós vamos impedir a rua da Geraldo Calixto até a Casa da Memória. Então, aquele trecho ali que vai estar bem condensado na entrada do pavilhão do vinho para a Expofica, é onde vai estar acontecendo a feira, as apresentações culturais, e a questão da apresentação da praça deve seguir os moldes dos últimos anos, que tem agradado bastante a população. Revista Andradas Oferecimento Acira Alfa Anglo Aspimar Audiovisual Bergamasco Imóveis Biju e Companhia Casa do Vinho Doutora Adriana Pinto Cirurgiã Dentista Clube Rio Branco Fábrica de Óculos Traga Calçados Gas Guerino Marcon Geo 8 Engenharia JB Buffet JL Empreendimentos Labela Fórmula Lages Mundial MEI Móveis Trevisan Nobre Premoldados Nova Via Veículos Ótica Vision Pablo Madeiras Prefeitura Municipal de Andradas Refrigeração Martins Pitcher Leandra Unimed Andradas Vassouras Caracol Vinhos Colônia E Vinhos Marcon Música Legenda por Sônia Ruberti